Olá, o meu nome é Rui Peixoto, tenho 23 anos e a minha grande ideia é unir-as. O Near Us é uma aplicação móvel que pretende revolucionar a forma como as pessoas comunicam em locais ou eventos. Depois de feito o download, o utilizador escolhe um raio entre 500 e 5000 metros e são listadas as salas de conversação que correspondem a eventos ou locais onde não haja um evento, mas onde alguém acha necessário existir uma sala, porque as salas podem ser criadas pelos utilizadores. Entrar nessa sala de conversação apenas tem que introduzir o nickname e dentro da sala pode partilhar fotografias, mensagens e interagir com o mundo físico que o rodeia. Tendo em conta que neste momento qualquer pessoa usa o seu smartphone, havia a necessidade de uma aplicação anónima, sem qualquer tipo de ligação às redes sociais, de forma a comunicar sem barreiras. E é essa a função principal do Near Us. Vamos supor num museu em que as pessoas querem partilhar opiniões, num estádio ou num concerto onde é impossível de se falar. No fundo é a virtualização do espaço físico que permite a pessoa estar a discutir dentro do próprio evento. A ideia do Near Us surge um pouco com a ideia do Mir que usávamos quando éramos mais novos. Era o chat universal que permitia estarmos no computador e comunicarmos com aquelas pessoas que nos rodeavam. Permitia também dividir por temas as salas de conversação. E nós achámos que nos dias de hoje uma ferramenta com essas características adaptada aos espaços geográficos, salas de sete associadas diretamente ao local onde a pessoa se encontra, que é uma ótima ferramenta e que muitos utilizadores vão adorar. O que o Near Us permite é que cada pessoa, usando o seu smartphone, crie uma pequena rede social instantaneamente, baseada no local onde se encontra e para partilhar os interesses que tenham em comum com as outras pessoas. Portanto, tem outro aspecto importante que é uma rede que esquece tudo o que as pessoas disseram. Portanto, nós dizemos coisas na sala, quando a gente sair da sala desaparece tudo, não fica nada para a eternidade, que é um dos problemas da internet. Apenas guardámos metadados, ou seja, as palavras mais referidas, o número de utilizadores, o número de mensagens trocadas em x horas. O Near Us é dirigido a dois tipos de clientes. O cliente que é o utilizador normal, onde será explorada a área da publicidade e o utilizador promotor de evento, com quem serão feitos acordos ou parcerias, no fundo, de proporcionar interatividade. O objetivo é que o Near Us seja a ferramenta de comunicação em locais físicos, que as pessoas facilmente se lembrem e que ao mesmo tempo seja uma ferramenta de interatividade em eventos. Este programa tem o apoio de Red. As grandes ideias têm o apoio de uma grande rede. De Liberty Seguros. Protegemos as boas ideias. Música 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 Música